olá salve salve saúde obrigado pela presença se inscreva no canal ajuda a gente olha só tô passando por aqui viu uma coisa nós estamos no mês de julho sudeste do brasil olha como é que é a natureza às vezes se a gente não entende o processo a gente pensa que isso aqui é uma doença que está prejudicando a fruta do conde né a ata a pinha que o nome científico é a nona escoamosa né isso é um fungo fungo do gênero cercóspora uma cercosporiose olha só aqui já não vemos mais folhas tá vendo ó porque porque esse fungo já provocou esse nível de lesões desencadeou um processo hormonal nas folhas e aí a folha amadurece cai porque tudo na planta folha modificada é igual como fruto cai né essas folhas já caíram e eu aproveitei esse ramo aqui para mostrar também olha aqui ó olha a brotação nós estamos em julho de uma passagem pelo inverno para chegar na primavera e essa esse fungo é associado com essa planta há muitos anos é uma uma ecoevolução uma interação de um fungo que ele que ele se alimenta da planta ea planta aproveita para derrubar as folhas porque ao derrubar as folhas olha o que que acontece ó vocês conseguem reparar aí agora ó expõe a gema e expõe a maior quantidade de gema a planta brota mais região que temos umidade temperatura baixa no meio do ano isso vai ocorrer que esse fungo esse fungo cercóspora ele é um como o poli está em todo lugar naquelas regiões que mantém uma temperatura razoável a planta tem irrigação a planta se mantém folhada isso dificulta o lançamento de novas de novas brotações e nessas brotações viram viram a floração e da floração é clara a produção né estamos em julho aqui ó ainda tem ainda tem fruta olha que fruta bonita serve chegando aqui ó coisa linda né então isso aqui a gente não controla pelo contrário a gente deixa se não tem o fungo a gente até ajuda a planta a gente retira as folhas né quando no inverno né no outono inverno e essas folhas também estão todas atacadas ó os plantios comerciais no nordeste por exemplo esses produtores de alta tecnologia para produção fora de época eles chegam a aplicar desfoliante né pode ser um produto a base de etileno o etefon por exemplo e aí suspende a irrigação volta com a irrigação e adubação a planta brota toda vem uma alta floração e alta produção por isso que muitas vezes você tem um pé de fruta do conde isso também serve para a atemoia esse raciocínio viu 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 que a atemoia é bem bem é uma prima bem próxima né inclusive é a prima não ela é ela o atemoia é um híbrido e a pinha é o progenitor é um dos progenitor junto com a xerimoia ok meus amigos se você se deparar com isso estiver cultivando fruta do conde a gente escuta esse vídeo com mais atenção volta de novo escuta com mais atenção forte abraço você ficou até agora muito obrigado viu compartilha esse vídeo ajuda a gente que vão continuar com esse incentivo produzindo mais vídeos como esse